Bom dia a todos, meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu resolvo problemas trabalhistas e faço empresas crescer. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a pirâmide normativa de Kelsen. Senhoras, eu queria falar um pouquinho hoje com todos os empresários que estão ouvindo isso e empregados que estão ouvindo isso, porque é fundamental que a gente perceba o que mudou na nova CLT. E como é que você usa isso para melhorar o seu dia a dia? Como é que isso vai fazer diferença no seu dia a dia? A forma prática de atuar isso. O que pode ser negociado em acordo com convenções coletivas aumentou a quantidade de itens que você pode negociar. PAC, conta jornada de trabalho, banco de horas, intervalo de jornada, modalidade de registro de jornada de trabalho, modalidade, como é que você registra isso, enfim, uma infinidade de. E o que não pode ser negociado, licença de paternidade, o aviso prévio, proteção do mercado de trabalho e diz que não pode. Ali está claro que pode e que não pode. Não são exaustíveis, mas estão lá. E para que isso serve isso? Nós vamos usar isso na pirâmide normativa, senhores. Nós precisamos entender hoje que os acordos coletivos de trabalho que até final de 2017 estavam abaixo das convenções como força de relação de trabalho, eles subiram. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o empresário pode tratar com o seu empregado, com a ajuda do sindicato, dos empregados e criar alguma coisa submedida para a sua empresa, efetivamente. E esses acordos não tinham essa força até final de 2017. Eles criam essa força. Então você pode fechar um acordo coletivo que vai se sobrepor a convenção coletiva de trabalho, que por sua vez tem mais força do que a própria SLT. Ah, então o acordo coletivo tem mais força do que a SLT? Sim. O que quer dizer isso? Você pode construir um termo de alfaiate para a sua empresa, uma submedida, uma coisa que você vai chegar ali e vai tratar. A padaria de uma maneira, a merceria de outra, a usinagem de outra, a loja de comércio de outra. São coisas diferentes, totalmente diferentes. No Brasil inteiro, em Manaus tem a questão da temperatura, em Sergipe tem a questão também da temperatura, no Sul é mais frio. Enfim, são coisas diferentes que você pode colocar os horários de trabalho que têm influência na temperatura, na chuva, no vento, nas situações especiais de trabalho. Você pode tratar isso com os acordos coletivos que vai ter muita força. Então, você vai lá, fecha vários contratos de trabalho com os seus empregados, que é o que a gente tem sempre falado aqui, gente. Feche em contratos de trabalho escritos, não mais só verbal. Fechou com os seus 40 empregados, seus 10 empregados, os contratos de trabalho escritos ou quem já está trabalhando, os termos aditivos aos contratos de trabalho. E depois você pode consolidar isso, você pode consolidar isso num acordo coletivo. E durante dois anos que é a validade máxima no acordo coletivo, você vai ter garantia que nenhuma convenção vai mudar. Porque você pode fechar um contrato de trabalho e vir em posterior convenção mudando a sua relação de trabalho, nos horários, nos intervalos, em tudo ela pode tratar. Então, aí está um perigo. Você tem que participar das convenções coletivas, ir nas assembleias ou então fazer o seu acordo coletivo próprio, que vai dar muito mais força, muito mais cautela na sua empresa e vai estar combinado por dois anos o que realmente pode ser feito e o que não pode. Então, essa é uma tendência normativa que a gente chama, mas na sua vida prática vai dar segurança jurídica à sua empresa. Os contratos de trabalho firmados e os acordos coletivos que hoje, de uma maneira muito mais fácil, você pode fazer. Então, esse é o toque de hoje. Muito obrigado, gente.